Esse é um Renault Sandero 1.0 Expression 2014, um carro bem honesto, mas muito bom, que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E chegando aqui na frenteira do Sandero 1.0, a gente tem uma frenteira bonitinha, um carrinho amigável pelo menos, e contamos aqui com um farol de neblina também, o que é bem legal. Vamos falar agora desse motor 1.0. Esse motor 1.0 gera 76 cavalos a 5.850 giros e 9,9 quilos de torque a 4.350 giros, fazendo 1.0 a 100 em 14,2 segundos. E chegando aqui no porta-malas do Sandero, temos acesso aos 320 litros de capacidade, que não é ruim, só claro, né? Não é tão bem acabado assim. Aqui onde tu tira e coloca a mala é lata, né? Podia ser melhor acabado. E não temos luzinha também, mas o espaço é ok. E estamos aqui no banco da frente do Sandero Expression 2014. Já deixei o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E me segue no Instagram também, arroba caos com o Dudu, que tem muito conteúdo bacana e muito meme também. Então me segue lá, que é muito legal. Ah, e não esquecendo o mais importante, né? Deixa o teu gostei, tá? É de graça, pessoal, é de graça, tá? Não custa nada pra vocês e eu fico muito feliz. É como se caísse um Pix de 50 pila na minha conta, só que não te custa nada. Então deixa o teu gostei. Vamos falar aqui do volante do Sandero. Vamos falar aqui do volante do Sandero. Volante bem simples, revestimento simples. Temos aqui direção hidráulica pelo menos, né? Nenhum comando de som, mas temos aqui airbag duplo aqui no Sandrão. Claro, o volante não é feio, né? O logo da Renault aqui não é assim tão feio, né? E o volante conta também com regulagem de altura, né? Não regula assim, nossa, muita coisa. Mas pelo menos a gente conta aqui com uma regulagem que já é melhor do que nada. Vamos falar agora aqui do panel de instrumentos do Sandero. E chegando aqui no panel de instrumentos do Sandero, painelzinho, ok. Velocímetro analógico, conta giros analógico também. Temperatura do líquido de enfecimento, marcador do combustível digital. Temos ali um pequeno computador de bordo com hora ali e com quilometragem. E ali o indicador das luzes ali e a tensão que você já conhece. Pelo menos a gente conta com o visor digital, já é alguma coisa. E pelo preço do carro, olha, tá bem legal até. Ah, e antes que eu me esqueça, o carro conta aqui com controle de som na coluna de direção. Que é bem prático depois que tu te acostuma, né? E bem comum da Renault. Bem legal. Aqui a gente tem botão pra travar e destravar o carro. Pisca alerta. E aqui, botão do desembaçador. E aqui nós temos o rádio aqui do Sandero. Que é um radinho até que interessante, né? Temos aqui o botão de ligar, leitor de CD. Se tu quiser escutar um CD do Teixeirinha, né? Porque é bem legal. Escuta o que tu vai gostar. Entrada USB. Contamos aqui também com Bluetooth. Entrada USB. Atalhos. Aqui menu pra mexer nas configurações. Olha, bem legal, tá? Confesso que o radinho é bem interessante. Eu esperava menos, tá? Bem menos. Aqui nós temos um ar-condicionado manual convencional. O ar gelabem e da conta do recado. Aqui nós temos um porta-treco. Dois porta-copos. E aqui uma tomadinha 12V pra tu carregar o teu iPhone. E aqui nós temos o câmbio manual da Renault. Câmbio bom. Os engates não são os mais precisos do mundo. Você já conhece o câmbio da Renault. Mas não é tão ruim assim, tá? Não é a precisão da Volkswagen. Mas pro dia-a-dia, tá bom. Aqui nós temos um porta-treco. E o freio de mão convencional. E mais aqui, o porta-copos pra quem vai ali atrás. Aqui em cima a gente tem um parasol com espelhinho. Com proteção. Aqui nós temos iluminação convencional. E aqui outro parasol com espelhinho, mas esse sem proteção. Aqui nós temos um porta-luvas com um ótimo espaço interno. Cabe muita coisa aqui. Só não tem iluminação, infelizmente. Chegando aqui na porta, a gente tem o cabelo de plástico convencional. Aqui tem mais plástico. Plástico de péssima qualidade aqui, né? Tá bem barulhento. Temos aqui parafuso aparecendo também. Isso aqui não é tão legal. Pelo menos a gente conta aqui com dois vidros elétricos pra quem vai aqui na frente. Que o pessoal lá de trás não é a gente e não precisa de vidro elétrico. Temos um porta-garrafas também e um alto-folante. E claro, né? Não temos aqui retrovisor elétrico nessa versão, né? O que eu até já esperava. Os bancos são de tecido com essa costura aqui. Bonitinho. Não são assim tão... Bem... Bem... Olha, o banco é simples, mas é confortável. Só que aqui podia ser umas abas um pouco mais grossas aqui, né? Isso aqui não é muito fofinho, né? É fofinho, mas não abraço tão bem assim. Em curva. O banco é confortável, né? Mas... É simples. Eu tenho 1,85m e a condição é essa daqui. Me sobra aqui uns três dedinhos pra não raspar o joelhinho no banco da frente. E aqui mais de um palmo pra não raspar meu cabelinho aqui no teto. Que é bom, né? Porque eu cortei o cabelo, mas ainda falta um palmo, né? Espaço bom. Até que eu tô confortável aqui. O banco é bom, né? É de tecido. Só que aqui só vai dois adultos de porte médio e uma criança aqui no meio, porque, né? É um carro compacto e não tem milagre. Mas confesso que o banco é bem confortável. Aqui na porta a gente tem plástico duro convencional mesmo, que já era de se esperar. Não temos nenhum tecidinho e muito menos vidro elétrico, né? Só manivela mesmo. Infelizmente. Aqui a gente tem uma alça de mão fixa, né? Pelo menos tem alça de mão. E só motorista que não ganha alça de mão, né? Tem alça de mão pra todo mundo, menos pro motorista, né? Já que ele não vai fazer um off-road, né? Então, pra que segurar a alça de mão, né? Pra quê, né? Mas, pelo menos, a gente tem aqui um porta-copos pra quem vai aqui atrás pra não dizer que não tem nada, né? Alguma coisa tem que ter. E, claro, né? Ficou faltando apoio de cabeça aqui no meio e cinto de três pontos também. Só os ocupantes das laterais têm esse item de luxo. E vamos ser sinceros, né, pessoal? Você não esperava que um Sandero 2014 ia ter apoio de cabeça aqui atrás, né? Eu sei que poderia ter, mas eu nem esperava. Mas, no geral, é isso aí, pessoal. Carrinho é bom aqui atrás, espaço interno é bom, é confortável, mas é simples. Vamos falar aqui dos pontos positivos e negativos do Sandero. Carrinho muito bom, pessoal. Carrinho, assim... Vamos falar aqui dos pontos positivos e negativos aqui do Sandero. Vocês viram que é um carro simples, tá? Não tem nada de luxuoso, muito pelo contrário, né? Mas é um carro honesto. Um carro com manutenção barata, bom consumo, não custa o problema, manutenção desse motor 1.0 da Renault é de boa, bem de boa. O carro é ligeiramente bem equipado, a gente conta aqui com airbag duplo, panel de instrumentos legal, um somzinho, um vidro elétrico, um bom câmbio, a posição de dirigir é boa. Ele é um Clio melhorado, né, gente? Sendo bem honesto, né? Eu gosto muito do Clio, eu tenho um Clio até hoje. E é um carrinho bem simpático, né? Por fora, ele é até mais bonito que o Clio, né? Mas é um carro que eu curto, tá? E pelo preço ali, por R$36.000,00 ali, se tu quer um carro econômico, que seja de uma atenção bacana, tu não vai achar um carro mais legal que o Sandero, tá? Eu sei que muita gente tem preconceito com o Renault. Ah, Renault, eu não vou comprar Renault. O Quid que tu não pode comprar, o Quid não pode comprar, mas o Sandero pode comprar sem medo, porque é um carro muito bom e muito confiável, inclusive aqui com esse motor 1.0. E afinal, esse Sandero está vendo aqui na Sim Automóveis de Rolante, que é a melhor revendedora de carros do Vale, do Paranhana. Aqui tem carro zero, semi-novo, e usado com as melhores condições pra ti comprar o teu carro. Clica aqui no primeiro link na descrição do vídeo pra acessar o estoque completo deles, ou no segundo link pra falar diretamente com o Iago e levar esse Sandero pra tua garagem. Vamos falar agora aqui do consumo do Sandero. Vamos falar aqui do consumo do Sandero, que é muito bom. A gente tá falando de médias aqui de 8, 8,5 na cidade com etanol, e ali uns 9, 10 ali na estrada com etanol. E com gasolina na cidade, ele consegue médias ali, e ali uns 14,5, 15 ou até mais na estrada. Porque esse carro aqui, dependendo do teu pé e do trânsito que tu pegar, ele pode ser muito econômico e muito bom de guiar também. E inclusive aqui minha nota para o Sandrão é 7,5. Uma nota boa, um carro honesto e até que interessante pelo preço. E esse foi o vídeo de hoje do Sandero 2014. Deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.